E aí comedores de queiro do canal do menininho cês tão bom vou gravar com o celular aqui porque com a GoPro de noite não dá. Eu tô bom e vocês? Graças ao bom Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo nós estamos bem, né? Com saúde. Mas sabe aquele dia que você não devia ter saído de casa? Hoje foi o dia, sabia, Coelho? Você já viu a Arara mexendo no telefone? Não. Olha aqui. Quer? Pode mostrar isso? Mostra. A Arara mexendo no telefone. Ai, que legal. A Arara não tem nada pra fazer, não. Então hoje foi o dia. Galera, vamos fazer as atualizações? Ela é do Tiringa. É. É. Vamos fazer as atualizações? Vamos. Então vamos. Vamos começar. Vamos deixar isso aqui e o arma de fogo por último. Certo? Vamos virar a câmera aqui. Vamos virar a câmera. Comedores de queiro do canal do Mineirinho. Vocês estão vendo isso aí? O que que é isso aqui? Um escanha. Certo? Ela tá com vazamento de óleo. E... Mas qual óleo? Que tá vazando. Óleo diesel. Ela tá com vazamento de óleo. E... Quando fica de um dia pro outro, ela não pega. Aí amanhã eu vou explicar por quê. Pode ser esse vazamento de óleo. Mais ou menos. Mais ou menos. Como pode ser algum problema elétrico? Não. Como pode ser problema de... Não querer pegar mesmo, fazer pirraça? Igual você, né? É. Tá. Mas vem cá. Vamos ver aqui. Galera. O cubo do arma de fogo tá montado. Agora eu vou ajustar ali. Mas já tá montado. Eu vou ajustar. Amanhã vai ter vídeo. Já tô preparando pra instalar a válvula PU. Como todos sabem. Quem acompanha o canal há mais tempo. Eu removi essa válvula. Ela já tava instalada. Eu removi essa válvula porque teve um senhor que falou que ia providenciar as válvulas novas. Então... Vem cá, Coiada. Então, Coiada, você lembra quando o pai falou assim... Coiada, tira todas as válvulas do arma de fogo. Que o rapaz vai enviar pra gente novas. Eu tirei. E enviou? Não. Então. Aí eu vou dando a menta sim. Vai pro as, velho. Vou, é porque... Não enviou, velho. Não era pra ter tirado. Eu tirei porque o cara falou que ia enviar. Não enviou. Vou dando a menta sim. Era bom dar uma risadinha nas válvulas. É, o certo era, mas... Porque ficou muito tempo parado. E se tiver água nela lá, não sei. Tem um truque que o mineirinho aprendeu com o decorrer da idade. Com o pelezinho. É. Que depois... Vocês vão ver. Beleza? Beleza. Galera. Seguinte. Cabrito na MG Diesel. Troquei o coxinho traseiro. Passei pro dianteiro. Lembrando, os coxinhos chegou... Era na hora do almoço. Certo? Passei pro dianteiro. Aí, pessoal. Vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui. Coxinho traseiro. Certo? Tá aqui. Eu ia falar coisas aqui, mas eu não vou falar porque eu não vou ganhar nada com isso. Mas tá aqui os coxinhos traseiros. Certo? Me mandaram quatro coxinhos desse. Tá vendo? Dois. E eu pus dois. Certo? Esse aqui... É o coxinho dianteiro. Entendeu? Original Iveco. Foi comprado lá na... Torino. Certo? Ah, mas o que é que tem, mineiro? Esse eu traseiro. Porque esses dois aqui... Foi vendido como dianteiro. E o cara, o vendedor, ainda desenhou pra me ensinar a instalar o coxinho. E mandou como se eu não soubesse instalar o coxinho. Aí eu vou pedir ajuda do Coiada de novo. Coiada. Então, o cara mandou pra mim... Me ensinando a instalar os coxinhos. Correto? Tô aqui pra aprender todo dia. A gente não sabe as coisas. Coiada, quando o pai vai chamar a atenção tua... Quando eu vou chamar a sua atenção... Eu deixo... Eu deixo o respaldo? O que é isso? Eu deixo o argumento pra você? Ou eu vou com todos os argumentos prontos? Não, você vai com tudo pronto. Eu sempre arrumo um. Mas no final das contas, qual que é o meu último argumento? Você tem que ficar calado que eu sou seu pai. É. Né? Mas independentemente. Com todos os argumentos, eu vou com tudo pronto. Pra tudo que você falar, eu tenho a resposta. Não tá aí? É. Então, por que que eu falei isso, pessoal? Por quê? Pra mim não passar vergonha... Você chamou isso? Calma. Pra mim não passar vergonha... Né? A gente tem que saber o que tá falando. Pra mim não passar vergonha... Eu fiz todos os testes, os possíveis testes. Certo? Certo. Aí agora eu vou explicar pra vocês o porquê que o coxinho não deu certo. Traz esse coxinho aqui e depois nós voltamos aqui. Vamos por parte pro pessoal entender. Tem que levar o do chão no motor. Pode trazer. Aqui, pessoal. São quatro parafusos que aquele outro é preso. Esse aqui também é quatro furos. Certo? Mas vou pegar o outro lá. Pera aí. Vou pôr pausa aqui. Aqui, ó. São quatro parafusos. Certo? Aqui, ó. Dá sim. Só que na verdade a posição vai ser assim. Mas eu tô mostrando aqui pra vocês... Que os furos dão certo. Que a furação bate. Correto? Depois eu vou pegar a caixinha lá e vou mostrar pra vocês. Tá. Aí, coiado. Instala esses aqui lá igual eu fiz com o outro. Ó lá, pessoal, ó. Dá certinho. Quer dizer que se você pôr o contrário, também dá certo. Que dá nesse, nesse, nesse... Nesse e nesses dois aqui. Correto. Correto? Aí o vendedor desenhou pra mim e mandou desenhado. Falando pra mim que eu não tava sabendo instalar. Ele não falou com essas palavras, mas foi o que ele quis dizer. Mandou desenhado pra mim, pra mim poder instalar. Só que aí tem um delzinho. Aí eu vou te falar, esse caminhão é 2008. A Iveco tem uma mania, porque isso aí é uma mania de lástima. É. Certo? Uhum. E isso é a Iveco. É. Teve uma vez que eu peguei um bendito de um caminhão 2010. É. E o outro 2010. Um fundiu o motor e o outro furou o radiador na estrada. É. Do mesmo ano, o final de uma placa, um era sete e a outra era seis. É. Aí o bendito do radiador que o mineirinho levou, era do que tava fazendo o motor. Já tava pronto, tava arrumado. Fui na estrada. É. Trocar o bendito do... Radiador. Radiador. É. Por lá, os dois caminhões com o mesmo ano, mudando só o número da placa, os radiadores são diferentes. É. Aí, o que que eu falo de um abençoado desse? É. É uma lástima. Tá? Lembrando que esse coxinho aqui, ó, esse modelo de coxinho aqui, dá certo no Tector. Não no Eurocargo Tector. No mais novo. No mais novo. É por causa disso aqui, ó. Deixa eu explicar, colega. Depois você fala. Aí o vendedor mandou pra mim um desenho, pôs todas as medidas, bonitinho, como se fosse um engenheiro. Aí eu me zanguei, galera. Eu peguei ar. E tirei o coxinho do motor. Aí vão virar na posição que a gente... Eu tirei que aqui é o de ferro. Eu tirei o suporte de ferro do motor. Vamos pôr como se fosse no motor aqui. Aqui, ó. Dá pra pôr aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá no chassi. Isso. E aqui, ó. É o motor, ó. Imagina que aqui é o motor. Aí ele é encaixado assim, pessoal, ó. O motor é preso aqui e ele é encaixado assim. Como que eu vou instalar esse coxinho? Se colocar um parafuso mais fino, fica fraco. Ele quebra. Por isso que o engenheiro projetou dessa grossura. Se cortar ele aqui, ele perde a força. Corre o risco dele quebrar. Porque aqui, ó. Isso aqui é como se fosse a mão francesa. Exatamente. Aqui, ó. É um reforço. E aqui é outro reforço. Porque esses desenhos tá aqui, não é pra gastar material à toa. Sempre que a engenharia trabalha o mais com menos. Mais resultado, menos gasto. Entendeu? Aí, tá aí a explicação por que os coxinhos não dá. É. Se o senhor quiser ver o vídeo, o senhor pode ver. É. Eu poderia muito bem pegar e cortar aqui. Só que aí... Mas, eu não vou assumir essa responsabilidade. Entendeu? Uhum. Eu não vou assumir essa responsabilidade. Então, tá aí. Tá mostrado. Tá explicado pra quem quiser ver. Aí, esse aqui é o dele mesmo. Aí, repara que o furo já bate, ó. Ai, que bonito. Certinho. Vou pegar esse parafuso aqui, ó. Vou ver. Não, a espessura dos parafusos é diferente, ó. Mas esse parafuso aí é do de trás. Porque, senão, eu ia mostrar pra vocês, ó. Que dá certinho. Certo? Certo. Entendeu? Entendi. Agora, as coisas se encaixaram, né? É. Que legal. É isso aí, pessoal. Que ficou assim. Agora, falando do arma de fogo, vamos falar do arma de fogo. Agora, eu vou voltar pra lá, que eu quero ver o caminho. Removi as unidades ontem. O rapaz pegou elas hoje, as unidades e os bicos. E levou pra testar. Amanhã, ele vai testar na minha frente, porque ele tava apertado o serviço. E eu vou fazer o vídeo, filmando, pra vocês verem. Vou acabar de instalar ali. Vou ver com a questão. A outra coisa que eu queria explicar pra vocês. O motivo de eu ter arrancado todos os parafusos de roda. Porque o cubo tá folgado. E os parafusos foram soldados. E por cargas d'água, eles estão desalinhados. Aí, eu tive que pôr o cubo, pra depois instalar os parafusos novamente. Ou fazer a substituição. Isso do cliente. Cês entenderam? Galera, sabe por que eu fiz esse vídeo explicando devagarzinho, bem explicadinho? Porque foi dessa forma que eu tive que explicar ao vendedor que o trem não dava certo. Um trem é do tamanho do trem que tem que ser. Porque o outro trem é do tamanho do outro trem. Entendeu? É mais ou menos desse jeito. Lá em Minas, se nós falamos trem, o trem é o trem. Nós falamos outro trem, é porque é outro trem. Tem um trem de 10 vagões e tem um trem de 9. Mais ou menos por aí. Entendeu? Mas eu acho que quem entendeu esse final do vídeo é só quem é mineiro mesmo. Porque não tem jeito. Cês tão me entendendo? Eu vou me despedindo por aqui. Espero que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de vocês. Eu, mineirinho de MG Dias, independentemente do dia ter sido bom ou não, eu tô dando graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque até agora eu tô respirando e eu vou conseguir tomar um banho e ir pra casa ver minhas crianças. Então, por mais ruim que seja, e eu nem mostrei o que eu passei hoje, por mais ruim que seja, em tudo dê graças. É assim que a palavra ensina. E não se esqueça de fazer a corrente do bem. Fazer o bem sem olhar quem. É assim que funciona. Tamo junto e misturado e tudo posso naquele que me fortalece. Em té, comedores. Tudo posso naquele que me fortalece.